O que é que você vai fazer? 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 O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O 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 que vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que vai fazer? O que você 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 vai fazer? O que vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que vai fazer? O que você 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 vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que você 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 vai fazer? O que 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 você vai fazer? O que 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 vai? O que vai fazer? 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 O que vai fazer?